E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para mais um vídeo de FIFA 18, pois bem galera, eu vi que vocês gostaram muito do vídeo daqueles jogadores bons e baratos da 4ª divisão da Liga Inglesa, então hoje eu decidi fazer um vídeo parecido, só que com jogadores da 2ª divisão da Liga Inglesa. Pois bem galera, antes de tudo eu quero que vocês me sigam nas redes sociais, curtam a página no Facebook aqui do canal, lá vocês podem trocar uma ideia comigo, mandar sugestões, então fica muito mais fácil se você me seguir no Instagram, mandar uma mensagenzinha lá e é nóis, tá galera? E lembra-se sempre de se inscrever aí no canal, mandar esse vídeo para os seus amigos que curtem jogar o modo carreira, tá? Então basicamente esse vídeo, como que vai consistir de quais jogadores? Eu peguei basicamente cerca de 2 jogadores por posições, um jogador com um overall já mais estabelecido e que tem um potencial interessante, e um jogador com um overall bem baixinho, só que também tem um potencial interessante. Então tem os jogadores para uns times um pouco mais ricos e jogadores para times bem pobrezinhos, como jogadores para times da 4ª divisão, que não tem tanta grana assim, tá? Mas enfim galera, mas enfim, vamos começar aqui com o nosso goleirão que é o Angus Gunn, lembrando que se eu falar o nome dos jogadores errado, eu peço perdão pelo vacilo, tá? Então aqui ele é goleirão, tem 71 de overall, vocês podem ver aí basicamente os stats dele, e tem um potencial de 83, vale lembrar que depende a data do vídeo que você está vendo, depende a atualização que você tem no FIFA, então pode alterar esses overalls, tá? Mas a data de hoje aqui, dia 19 de fevereiro, é esse overall e o potencial mais ou menos que ele tem, e tudo pode variar, tá? Então ele tem um valor de 3,4 milhões e tem um salário de 34 mil, o salário dele é bem caro, tá? E ele joga no North City, eu vou falar tudo errado os nomes, tá? Só tem um problema, ele não é do North, ele é do Manchester City, então ele está emprestado para o North, então talvez você vai ter que esperar um aninho para poder contratar ele, tá? O nosso próximo goleiro aqui é o Jake Turner, como eu disse, eu ia pegar um jogador bem bonzinho, por assim se dizer, mas que tinha um potencial bem interessante. Então ele tem um overall agora de 54, é bem baixo, mas tem um potencial de 77, ou seja, ele sobe bastante overall, e tem um valor de 130 mil e um salário de 1.000 euros só, então é bem baratinho se você quiser comprar ele, contratar ele. Ele tem um valor na cláusula de 371 mil, então dá para você negociar ou já pagar a cláusula de uma vez, então bem interessante aí para você estar contratando. Enfim, vamos aqui ao nosso lateral direito, Ola Aina, Aina, sei lá, ele também joga de lateral esquerdo, tá? Ele tem um overall de 69, um potencial de 83, tem um valor de 2,1 milhões e um salário de 5.000. Ele também tem a cláusula de compra de 5,2 milhões, então é bem interessante aí se você quiser contratar ele, ele é bem rápido, 83 de ritmo, então é bem interessante. Nosso próximo lateral direito é o Sesenhon, é o Steven Sesenhon, pois bem, ele tem um overall de 57, então um overall bem baixo, e um potencial de 77. Então o valor dele é bem interessante, 180 mil e um salário de 3 mil, então ele também tem a cláusula de compra de 522 mil, então dá para você negociar aí. Como eu disse, eu sempre vou pegar um jogador bem ruimzinho, entre aspas, que você pode crescer ele, obviamente esses jogadores com overalls muito baixos, não tem um potencial tipo de 90 nem nada disso. Assim como a maioria desses jogadores não tem um potencial tão absurdo, mas você talvez consegue com esses jogadores subir 20 de overall, o que é bem legal. O nosso próximo, o nosso primeiro zagueiro aqui é o Axel Tuanzeb, alguma coisa do tipo, pois bem galera, ele tem uma cartinha bem interessante, um jogador com os stats bem equilibrados para um zagueiro, tem 73 de overall e um potencial de 84, tá? Só tem o problema que ele é do Manchester United, dos Unidos de Manchester, só que ele está emprestado por o Aston Villa, então ele tem um valor de 6 milhões e um salário de 44 mil. Isso é ruim porque ele é um jogador da Premier League, ele só está emprestado, então o salário dele é bem cavalo, né? Mas enfim, é um excelente jogador aí para você estar contratando. Ele também joga de volante e de lateral direito, vale lembrar. E o nosso outro zagueirão aqui é o Dale Frye, eu acho que é assim que fala, tem um overall de 68 e um potencial de 85. Então ele já é um pouquinho mais barato, 1,7 milhões, um salário só de 5 mil, bem interessante, e tem uma cláusula de compra de 4,4 milhões. Então o jogador, eu acho até mais interessante do que o outro por causa do salário e tem um potencial mais legal de 85. E o nosso zagueiro baratinho aqui, essa posição não tinha tantos jogadores com tipo overalls 50 assim, mas tem aqui o Chris Metham, que é do País Gales, que ele tem um overall de 62 e um potencial de 75. Então esses jogadores para a quarta divisão, você pode comprar eles com overalls bem baixinho, e talvez você vai chegar lá na segunda divisão com overalls já interessante entre os 70, que vai ajudar bastante o seu time, tá? Ele tem um valor de 500 mil, um salário de 4 mil, a cláusula dele é 1,3 milhões, tranquilo de você estar aí contratando. Lembrando que você sempre pode negociar, e como eu já disse, varia muito de FIFA para FIFA, aliás, de FIFA para FIFA não, de data que você está jogando e de atualização para atualização, porque o FIFA sempre está atualizando os overalls dos jogadores. E o nosso outro jogador aqui é o Ryan Sesenhon, eu acho que talvez ele seja irmão daquele outro, ele não tem tanta certeza, tá? Mas ele é lateral esquerdo e também joga de ponto esquerdo, tem um overall de 69 e um potencial de 86, um dos maiores potenciais que a gente tem nessa lista aqui, tá? O valor dele é 1,8 milhões e o salário dele é 12 mil, é um valor ok, o salário é que não está tão caro, não está tão caro assim. E o seu valor de compra, se você quiser quebrar a cláusula, pagar a cláusula, é 4,7 milhões, mas dá para você negociar aí de boa. E o nosso lateral esquerdo baratinho aqui é o Lloyd Kelly, um overall de 59 e um potencial de 78, tem um valor de 290 mil e um salário de 3 mil, e a cláusula de compra dele é 732 mil euros. O nosso primeiro volantão aqui é o Ronaldo Vieira, com um overall de 70, um overall muito bom, e também um potencial interessante, 83, é um bom potencial. Tem um valor de 2,8 milhões, um salário de 12 mil, é um salário ok, é um pouquinho caro, assim, como padrão que eu ganha 1 mil, 2 mil, mas não é tão caro assim como a gente viu alguns jogadores aí atrás. E a cláusula dele é um pouquinho caro, 7,1 milhões, mas se você negociar certinho aí você consegue pagar ele bem baratinho, tá? Então esse aí é o nosso primeiro volantão. E o nosso volante baratinho aqui, também essa posição não tinha jogadores com overall, tipo, tão baixo, tipo, 50 e poucos, mas tem aqui o Jamie Hanson, acho que é assim que fala o nome dele. Tem um overall de 65, um potencial de 78, vale 925 mil, dos baratinhos ele é um dos mais caros, tá? E o seu salário é 10 mil, também é um salário para os baratinhos até que caro na realidade, mas enfim, não tinha tantas opções assim. E a cláusula de compra dele é 2,3 milhões. Nosso primeiro meia central é aqui, ó, o Marco Gruitch, acho que é assim que fala o nome dele, acho que os malucos na SPN já falaram assim, Gruitch, alguma coisa assim do tipo. Ele tem um overall de 71 e um potencial de 85, o problema dele é que ele é do Liverpool, tá? Então ele tá emprestado ali por Card City, eu não sei se é assim que fala, porque meu inglês é Joel Santana, vocês sabem. Enfim, galera, então o problema é que você talvez vai ter que esperar um ano para ele voltar do empréstimo para estar contratando ele. Mas é um jogador que você pode estar de olho aí, às vezes você quer começar com um time, talvez o Card City você pode começar com ele por causa desse jogador, então é muito interessante. E o nosso meio campo baratinho é o Max Bird, é o Max Passarinho, se jogasse no Brasil provavelmente esse seria o apelo dele. Tem um overall de 55 e um potencial de 79, é um potencial interessante para um cara que só tem 55 de over. O valor dele é 190 mil e o salário dele é 3 mil e tem uma cláusula de compra de 551 mil euros, então é bem baratinho se você quiser comprar ele. E o nosso ponta-direita é o Gerald Bowen, olha só, ele também joga de ponta-direita, tem um overall de 69 e um potencial de 82, o seu valor é 2 milhões e o salário 6 mil, é um salário muito baratinho e também com uma cláusula de compra de 5,1 milhões. E o nosso meia-direita baratinho também não tinha tantas opções de overais bem baixo, então eu peguei aqui o George Roneyman, sei lá, o George, eu vou chamar só ele de George. Tem um overall de 65 e um potencial de 75, o valor dele é baratinho, 875 mil, um salário de 3 mil, a cláusula de compra é 1 milhão e 800, então é um jogador interessante, é que não tinha muitas opções aqui de meia-direita. Mas ele também joga de meia-atacante, então isso pode ser interessante. Nosso primeiro meia-esquerda aqui é o André Verde, o André Green, tem um overall de 68 e um potencial de 84, o valor dele é 1,8 milhões e o salário dele é 12 mil, é aquele salário que não é tão caro nem tão baixo, ele tá no meio termo. E a cláusula de compra dele é 4,7 milhões. Nosso meia-esquerda baratinho é o Will Miller, olha só, o Will Miller, que interessante, tem uma classificação geral de 62 e o potencial de 71. Essa foi uma posição que eu achei bem difícil de encontrar um jogador que fosse meio esquerda, que tivesse um potencial. Esse jogador aqui eu coloquei mais só pra não deixar em vão, mas ele não tem um potencial tão alto assim. O valor dele é 475 mil, o salário é 2 mil e a cláusula não dá nenhuma, 974 mil. Talvez pra um time da divisão bem baixa, talvez seja interessante você comprar, mas não é um jogador que tenha tanto potencial assim. E o nosso primeiro meia-atacante é o Kieran Doyle, alguma coisa do tipo. Tem um overall de 71 e um potencial de 85. Tem um valor de 5 milhões e um salário de 33 mil, porque o problema é que ele é do Everton, ele não é do Nottingham Forest. Ele tá emprestado para o Nottingham Forest, então isso é o problema, ele vai ter um salário bem alto, porque ele é um jogador da Premier League. E talvez você vai ter que esperar um ano pra poder contratar ele. Mas é um jogador que você pode estar observando no seu modo carreira. E nosso meia-atacante baratinho é o Alicult, ele é escoceso, eu nem sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim. Tem um overall de 59 e um potencial de 79, 59, 79. O valor dele é 325 mil e um salário de 3 mil, bem baratinho mesmo. E a sua cláusula de compra é 943 mil. Muito interessante esse jogador, porque ele tem um potencial até que da hora, caras. E o nosso ponto à direita aqui, nosso primeiro ponto à direita é o Jack Harrison. Tem uma classificação geral, um overall de 70 e um potencial de 84. Seu valor é 3,9 milhões e seu salário é 57 mil. O problema, como vocês sabem, é que ele não é do Middlesbrough, ele é do Manchester City, então o seu salário é bem alto. Então você também vai ter que esperar um ano pra poder contratar ele, mas é um jogador pra você ficar de olho. E o nosso ponto à direita baratinho é o Harry Wilson. Tem um overall de 61 e um potencial de 79 e ele também tem o mesmo problema do último cara. Ele não é do Hull City, ele é do Liverpool. Só que o salário dele é 13 mil, então é mais ok. E o valor dele é 550 mil. E vale lembrar que esses jogadores, geralmente, como eles são reservas nos times deles, se você tentar contratar ele, talvez ele aceite ganhar menos, isso é verdade. Então, negociar sempre vale a pena. Nosso primeiro ponto à esquerda aqui é o Wally Watkins. Tem um overall de 72 e um potencial de 84. Seu valor é 5,5 milhões e seu salário é de 26 mil. O salário dele é bem alto e ele não é de nenhum time da Premier League. Mas também ele é um jogador muito bom e a sua cláusula de compra é 11,6 milhões. É meio carinha, mas é um bom jogador. Já tem 72 de overall e tem um potencial interessante também. E o nosso ponto à esquerda baratinho é um ponta-direito que também joga de ponto à esquerda, porque não tinha tantas opções assim. Mas ele tem um overall de 57 e um potencial de 76. O seu valor é 210 mil e um salário de 5 mil. E a sua cláusula de compra é 530 mil. E o nosso primeiro atacante aqui é o Xi Adams, ou Adams, sei lá, como que é o nome dele. Esse cara tem uma carta muito roubada, é sério. Ele tem 71 de overall e um potencial de 81. Seu valor é 3,9 milhões e seu salário é 18 mil. Também é um salário bem alto, mas ele corre o fucking 89, chuta 70, tem 75 de físico e 73 de drible. Ou seja, ele joga pra caramba, velho. Muito bom carinha, bem roubado. E o seu valor de cláusula é 8,2 milhões. Então, se você negociar certinho, dependendo do time que você está, você consegue contratar ele bem baratinho e não pagar um salário tão grande assim. E o nosso atacante baratinho é o Danny Loader. Olha só, eu acho que é assim que fala. Não faço ideia, é sério, eu já não sei. Mas, enfim, ele tem uma classificação geral de 57 e um potencial maior do que o nosso atacante anterior, 82. E ele tem um valor de 230 mil e 2k de salário, é 2 mil. E sua cláusula de compra é 667 mil, tá? Enfim, galera, então esses foram os jogadores que eu separei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as informações passaram na tela, então se eu esqueci de mencionar alguma coisa, me desculpa. Lembre sempre de você estar compartilhando com seus amigos aí, porque quem joga um fifim aí, poder saber quais jogadores podem comprar de uma forma bem baratinha. E não me esquece de seguir nas redes sociais, tá bem? Então, muito obrigado a você que assistiu e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!